Eu concordo com isso, a gente teve uma dedicação muito grande do grupo inteiro, a gente se uniu, sabia que esse era um campeonato de alto nível, só que a gente usou isso como um treinamento de luxo para a gente evoluir mais e chegar bem na Superliga. Infelizmente a gente estava com vários desfalques, com certeza eles fizeram um falque, mas acho que a gente fez um bom trabalho e eu estou orgulhoso de todos eles, meus companheiros. É, nunca mais eu acho que eu consigo buscar duas bolas com o pé no mesmo rally, foi um pouco de sorte, para falar a verdade, porque o meu time não dá muito futebol no aquecimento, se desce aí talvez dá para dizer que foi boa. Você joga no ataque ou não? É, meio, meio campo. É, como eu estava falando, o time todo ganhou uma experiência, infelizmente a gente não colocou com todas as peças que a gente envia, com as pessoas de ilusões, então acho que foi uma experiência e um treino de luxo para a gente. É, meio, meio campo. É, meio, meio campo. É, meio campo. É, meio campo. É, meio campo.